Salve, salve, rapaziada, me deixou, sortou! Como é que vocês estão, galera? Galera, é o seguinte, ó, caixone de isopor aqui, uma novidade, novidade entre aspas, né? Eu já tenho esse peixe, porém, com essa marca assim, ó, noté! Então, chegou um peixe aqui top mesmo, tá? A novidade aqui, coisa linda de papai! Oh, bebê, olha só que coisa linda, galera! Isso aqui é um protopteros, eu acho que é um protopteros etiópicos, tá? Então, mas como você sabe o que é etiópico? Não sei, não sei, não sei! É que eu pesquisei, vi bastante foto no YouTube, vi alguns vídeos no YouTube, no YouTube, no YouTube, e ele parece pra caramba o etiópico, galera! Por quê? Por causa dessa marcação, ele tem um monte de quadradinho preto nele, não é aquelas pintinhas, é uma marcação muito louca, muito louca! Aqui não tá aparecendo tanto, galera, por causa desse substrato velho branco aqui, ó, não sei que diacho que eu coloquei isso aqui, ó, matou essa engordinha aí! A engordinha já tá suja, né, galera? Porque tava saindo peixe aqui, e aí eu acabei trazendo pro outro e deixei ele aí, por quê, galera? Porque no aquário que ele tava, ele tava apanhando, tá? Tava apanhando, porque, ó, você pode ver, ele tá cheio de mordidinho, ó! Tá cheio de mordidinho no rabo, a patinha traseira, o bracinho traseiro já não tem mais, Então, eu acho que ele tava sendo um... tava tomando um piau lá! Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui, até ele recuperar essas nadadelinhas aí crescerem, as perninhas crescerem, e depois eu subo ele pro principal lá! Porque aí, como já tá na mesma água, água de cima e água de baixo é a mesma água, Então, é só eu pegar aqui, jogar lá pra cima e tá tudo na boa! Beleza, pessoal? O peixe que eu falei pra vocês que eu ia trazer, que era um peixe muito louco, que eu tô atrás e tal, que eu fiz mó drama no outro vídeo, era um jaguar, galera! Só que o jaguar, ele tava com 25 centímetros! Eu achei que ia dar bom, mas não deu bom! Não deu bom porque os peixes começou a bater nele, é, bater mesmo assim, né? Tava judiando muito ele, apesar dele ser rápido, diferente de Oscar, que Oscar fica só olhando assim, ó! O assado que vai morrer, ele fica olhando assim, o jaguar já dá umas estilingadas, né? Dá umas fugidas, e ele tava meio que... Sabe quando o peixe já tá até cansado de tanto ficar fugindo? Ele fica cansado! E nisso, a pirarara oportunista, ela tava a ponto de engolir esse jaguar aí, então eu acabei separando e não deixando aí, tá? E também não ia deixar aqui, por causa, né? Como ia chegar esse bicho aí, eu não queria nem um peixe junto com ele, até ele se recuperar, né? Porque tem peixe que é mordiscador, ele ia ficar mordendo as patinhas, ia morder mais ele, então não! Então eu falei, não, vou deixar esse aquário só por esse proto, pra ele recuperar, depois que recuperar eu subi ele pra cima! Tá? Então o peixe que eu ia trazer, era o jaguar, infelizmente, não deu certo! Pra mim, colocar um jaguar aqui, tem que ser no mínimo uns 30 centímetros, galera! 25 não dá, não dá, não dá! Nenhum peixe de 25, na verdade, dá aqui, que é perder, né? É judiar muito do bicho, questão de tamanho, né galera? Então, mas ó, olha só que fantástico esse bicho, galera! Não sei se vocês estão conseguindo ver direito! Depois eu vou trocar esse substrato aqui, tá? Vou ver se eu coloco um terracota também aí, que aí vai dar aquela estourada na cor do bicho, né? Aí eu vou dar umas manjuba com aquela vitamina bicho surto e tal, todo aquele esqueminha, né? E o bicho vai ficar lindo, olha ele vindo aí, ó! Ó, ó! Meu, ele é muito bonito, muito bonito mesmo, galera! É bem diferente daquele lá, aquele lá é grande! Aquela lá é a perna, aquele lá é top, gigante, monstro! Agora esse aqui, esse aqui é lindo! É lindo esse peixe! Olha! Olha só como ele é todo, todo marcado, bem marcado! Acho que eu vou virar a câmera aí, vou focar bem nele aqui! E eu falei pra vocês, ele tá meio judiadinho porque ele tava apanhando, tá? Mas eu vou mostrar mesmo assim, olha que da hora, olha! Aqui, galera, ó! Vendo? Tá com 45 centímetros, 45! Lindo, 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 lindo! Ó a perninha dele, só um pouquinho, velho! Judiado demais dele! Mas essa cor dele, esse padrão dele é fantástico, fantástico, fantástico! Valeu a pena ter pego esse peixe, valeu a pena mesmo! Tô muito satisfeito com esse peixe aí! Agora é esperar ele recuperar, aí subir ele lá pra cima com o monstrão e show de bola! Aí dois prontos, né? Tomara que não dê ruim, né? Tomara que não dê ruim! Mas como eu sou meio doido, tem que tentar! Vai falar que não dá! Ah, não dá! Não pode que não pode que! Dá sim! Só não dá certo se você colocar e você ver que deu ruim e você tira! Mas aí é você, o seu peixe, o seu aquário, você não pode falar por todos os peixes! Quem falou, ah, pronto, não pode ter aquário! Pronto, tem que criar assim, como petfish! Ó meu petfish lá no meio, lá e nunca matou ninguém! Nunca matou ninguém! Tá lá! Mas de vez em quando toma umas mordidinhas lá na nadadeira, né? Com o gurama às vezes vem assim, chatinho, né? Com o gurama é meio... Mas nada de machucar, tá galera? Só tô falando aquele... Porque peixe tem esse negócio de chegar pra lá, né? Esse aqui é meu canto, sai pra lá, sai pra lá! Né? Um quer mostrar quem pode mais, né? Olha aqui, galera, que top! Fala aqui, pronto, não pode e tal! Mas pode, olha só que lindo! Olha que lindo! Caraca, meu! Que bicho top, meu! Grandão mesmo, hein? Olha, vou até pegar treino aqui, ó! Ó! Vamos lá, galera, ó! Ó, no bico dele... Quarenta e sete, galera, ó! Quarenta tá aqui... Ah, vocês não vão conseguir ver, né? Se vocês dão zoom aí... Ó, quarenta e sete! Quarenta e sete centímetros de pronto! Da hora, da hora mesmo, galera! Então é isso aí! Galera, tamo junto! Quem sabe eu não arrumo um jaguar maior... Aí eu já mando pro principal aí! Por enquanto, deu ruim, não deu pra me colocar o jaguarzinho aí... Então, vamos ficar sem jaguar... Mas trouxe essa fera linda aí... Que é o Protopteros! Tamo junto! Vou virar a câmera pra vocês olharem um pouco ele aí, beleza? Galera, só pra vocês verem aí, ó... Olha só que top! Ele só não tá mais marcado assim... Mais aparente, na verdade... Por causa desse substrato, né? Ele tá meio judiadinho, que nem eu falei pra você... Tomou um cacete, né? Tá vendo essas marcas aí, ó? Tudo de mordida, ó... Mordida, tá vendo? Então ele tava bem judiadinho, ó lá, ó... O toquinho da perninha dele... Mas mesmo assim, ele tá muito lindo! Beleza, pessoal? Olha só! Vamos ver se ele vai virar pra cá... Olha aí... Aí, que show de bola! Que marcação linda! Olha só! Muito top, né? Beleza, pessoal? É isso aí! Tamo junto e é nóis!